Quero agradecer aos adeptos que votaram para mim, para este golo. Estou muito feliz para receber este prémio. Houve muitos golos de muita qualidade durante o mês e estou muito feliz para receber o prémio. Ganhamos a bola perto da baliza do adversário e o Nicola, o avançado, jogou a bola para fora e sofreu falta. Por isso, acabei para ser o jogador mais da frente e decidi para atacar o primeiro posto. Foi um bom cruzamento do Mansilha. Acabei para meter a bola lá dentro, que foi o mais importante. Foi uma jornada muito importante para nós. Infelizmente, acabamos para empatar, mas foi um golo mais bonito. E aí E aí